Então, a gente dando continuidade aqui. Quando a gente vai trabalhar com a ventilação mecânica, a gente pode ter essas variáveis que a gente estava vendo. Então, a gente pode ter a variável a volume e as questões de volume que estão ligadas ao pulmão, ao ventilador. E quando a gente fala em volume, a gente está falando da quantidade de gás no pulmão, quantidade que entrou na inspiração. A gente também fala muito de fluxo. Fluxo está relacionado à velocidade da entrada do ar. Pode ser uma velocidade maior ou menor e ele pode ser medido em litros por minuto. Então, o fluxo sempre é velocidade. Lembrando sempre, gente, que quando a gente está respirando fisiológico, a gente começa com um fluxo maior e esse fluxo vai diminuindo à medida que a gente puxa o ar ou a gente solta o ar. E a pressão, a pressão então é a tensão que as moléculas de gás, elas exercem dentro do pulmão e ela é medida em centímetros de água. Então, sempre essas variáveis são variáveis importantes que a gente tem na ventilação mecânica e que a gente pode trabalhar de diferentes formas com elas. A gente vai ter diferentes formas de ser entendido e trabalhado. De qualquer forma, pessoal, quando a gente olha no aparelho de ventilação mecânica, a gente olha no ventilador, a gente enxerga isso aqui que vocês estão vendo na tela. Então, a gente enxerga essas curvas aparecendo, essas curvas que a gente chama, né? De fluxo, de volume. E essas curvas, então, a gente vai identificar. Por exemplo, aqui de cima, a curva de volume. Aqui no meio, em verde, a de fluxo. E aqui embaixo, a de pressão, tá? E elas vão até coincidir em algumas coisas, né, gente? Por exemplo, o volume. O pico do volume é o quê? Quando o pulmão está mais cheio de ar. E lá embaixo é quando ele está mais vazio, tá? O fluxo. A gente tem que ter um fluxo de entrada maior, a velocidade maior. Aí ele se mantém por um tempo e depois esse fluxo cai. Como se ele ficasse negativo, que é o momento da expiração. E aqui a gente tem a pressão também, ó. Quando geralmente a gente tem, né, o aumento da pressão, é onde a gente vai ter o aumento do volume, tá? Então, nesses momentos, pessoal, essas curvas, melhor dizendo, elas podem ser verificadas nos monitores dos aparelhos de ventilação mecânica. E aí elas vão ter essa forma e vai identificar pra gente. Fluxo, volume ou pressão, tá? Aqui tá dando um exemplo ainda, mostrando onde seria um ponto, por exemplo, do disparo que a gente tem do ventilador. Então, a pressão pode ser ajustada pra fixar num ponto e a partir daquele ponto ali dispara. E aí, então, começa a mandar pressão. Então, consequentemente, né, pessoal, aumenta o fluxo e aumenta o volume, né? E normalmente tem uma harmonia, então, entre essas curvas aí que estão relacionadas com essas três variáveis, né? Agora, essas variáveis, de novo, gente, são medidas sempre na ins e na ex, né? Naqueles momentos que podem influenciar, que é o disparo, quando começa, e a ciclagem, que é quando muda de uma pra outra. Então, essas variáveis, elas vão sendo medidas, analisadas e podem ser modificadas, dependendo da necessidade do paciente, tá? Meninas, de novo, eu vou ter que interromper. Me desculpem. Isso. Então, pessoal, na sequência aqui, a gente tem outras variáveis importantes, olha só. A gente tem aqui a FiO2, tá? O que que é a FiO2? A FiO2, gente, vai ser a concentração de oxigênio necessária para que a gente obtenha uma taxa arterial de oxigênio, a chamada PaO2 adequada. Então, a FiO2 é a fração inspirada de oxigênio. Normalmente, no ar atmosférico aqui, eu tenho uma FiO2 de quanto? A gente tem, no ar atmosférico, uma FiO2 de 21%, tá? Então, esse é o nosso valor de FiO2 que a gente tem no ar atmosférico. E o que que vai acontecer, pessoal? Quando a gente pega e a gente tá na ventilação mecânica, né? Vai instalar a ventilação mecânica, a gente pode ter uma variação dessa FiO2 dependendo de cada caso, do paciente e tudo mais. Essa FiO2, ela vai variar, né? E ela tem que ser ajustada em quanto, né? Então, duas coisas. Primeira, como parâmetro inicial de ventilação mecânica, a gente tem lá nas recomendações que inicia-se sempre com 100% de FiO2 e depois vai ajustando. Parâmetro inicial, tá? Como regra geral, pessoal, é essa aqui, ó. É a FiO2 necessária. O que que é a FiO2 necessária? O quanto for preciso pro paciente manter uma saturação no nível bom, uma pressão parcial de oxigênio no nível bom. Isso vai refletir pra gente aproximadamente 90% lá de saturação, tá? Ou mantendo na gasometria maior que 80% o valor da PaO2. A gente também vai falar mais detalhes mais pra frente, é só pra vocês entenderem o que que seria essa questão da FiO2 adequada, tá? Também a gente tem o fluxo inspiratório. Fluxo inspiratório é a velocidade com que o ar será administrado, então a velocidade com que o ar vai entrar, né? Se vai entrar mais rápido ou mais devagar. O fluxo, pessoal, vai depender muito da doença do paciente, do pulmão. Então, se o pulmão dele é um pulmão mais maleável, esse fluxo pode ser menor. Às vezes, quando a gente tem um pulmão muito rígido, esse fluxo tem que ser maior. Como se fosse daquela explosão mesmo, né? Pro ar conseguir vencer essa rigidez, tá? Também pode ser escolhida a forma do ondo do fluxo, tá? Então, a gente tem ondas descendentes, quadradas, ascendentes, sinusoidais. São formas diferentes de ondas que a gente tem, mais pra frente aqui na aula também a gente mostra um pouquinho mais, tá? Bem, uma outra variável é a frequência respiratória. Frequência respiratória que o paciente realiza em um minuto, né? Assim como a gente tem a nossa frequência respiratória normal, o paciente da ventilação mecânica, a gente vai ajustar pra ele uma frequência respiratória. Qual que é o normal que a gente tem, que a gente falou na aula passada? Normalmente, a gente respira, né, o adulto, 12 a 20 inspirações por minuto, tá? Se eu tô pra baixo disso, pessoal, eu tô numa brade pineia, né? Eu tô com uma respiração numa frequência diminuída. Se eu tô acima disso, eu posso tá numa taquipineia. Ou às vezes, gente, aqui na ventilação mecânica, em alguns casos clínicos, aparece que é uma hiperventilação. Então, se a gente aumenta muito a frequência, a gente hiperventila o paciente. É que nem como se a gente respirasse rápido várias vezes, né? Então, você tá hiperventilando. E com isso, você vai lavando o CO2, você acelera a retirada do CO2. Então, presta atenção que essas coisas são importantes, muitas vezes, na interpretação de alguns casos clínicos. Também temos o tempo inspiratório, que vai depender do fluxo e do tempo expiratório. Então, são variáveis que estão muito pertinho uma das outras, né? Então, a gente sempre vai ter essa questão. O tempo inspiratório, o tempo ex e o fluxo. Inclusive, pessoal, a frequência respiratória, ela também vai ser consequência de tudo isso aqui. O que você pensa, né? Pra eu ter uma frequência de 12 a 20 normal, eu tenho o quê? Eu tenho um tempo ins, né? Eu vou ter um tempo ex. E é claro que eu tenho um fluxo que entra e que sai de ar. Então, normalmente, a gente ajusta isso no nosso corpo. No aparelho de ventilação, não tem esse ajuste que o nosso corpo tem, por conta da interpretação aqui dos nossos centros de controle da respiração. Então, isso tem que ser ajustado externamente. Bem, o tempo expiratório, ele pode ser definido tanto pelo paciente, quando tiver numa ventilação assistida, ou de acordo com a necessidade metabólica, através da programação no aparelho, nos casos que a ventilação for controlada. Então, muitas vezes, gente, quando o paciente está no modo assistido, ele mesmo vai determinar esse tempo expiratório e isso vai determinar as outras variáveis também, vai influenciar nas outras variáveis. Agora, quando ele está no modo controlado, não tem jeito, né? Tem que ser feita o tempo todo pelo aparelho. Bem, a gente também tem o volume minuto, tá? Que o volume minuto geralmente aparece com essa sigla E, né? Então, também é uma coisa diferente, mas que é importante. E o volume minuto é o produto da frequência pelo volume corrente, tá? Volume corrente, pessoal, é VT que aparece, até o T minúsculo que aparece mais. Então, para vocês entenderem isso também, né? Porque, às vezes, não vai aparecer VC na prova. Vai aparecer VT, que é o volume corrente. O que é o volume corrente mesmo? A quantidade de ar que entra e sai do meu pulmão a cada ciclo, né? E o volume minuto é o que entra e sai do meu pulmão a cada minuto. Então, eu tenho que fazer volume corrente vezes a frequência respiratória, para eu saber direitinho quanto é o meu volume minuto, tá? Entenderam isso? Então, a gente tem que lembrar daquelas questões todas que a gente falou na aula passada, né? Com bastante atenção, para que a gente possa ir entendendo as outras variáveis, tudo bem? Bem, aqui a gente vai ter também uma fórmula para o volume corrente, né? Então, aqui a gente vai ter essa fórmula muito ligada àquele cálculo do peso ideal, que eu falei lá no começo da aula. E de maneira geral, pessoal, então, a gente tem que guardar a fórmula do cálculo do peso ideal, certo? E o volume corrente, em geral, vai ser ajustado de 6 a 8 milímetros, miligramas, por quilo, no início de ventilação mecânica. Então, esse é um valor que sempre tem que ser guardado, pessoal. O que a gente vai ter? A gente tem que aprender a calcular o peso predito, eu falei para vocês lá no começo da aula, para treinar com diferentes alturas essa fórmula, porque pode cair na prova para a gente calcular, tá joia? E aí, o volume corrente vai ser quanto? Vai ser de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, tá? Então, vamos supor assim, né? Eu sou péssima de conta, então vou pegar minha calculadora. Vamos supor que o peso predito da pessoa é 50 quilos, certo? Então, vou fazer como, gente? 6 vezes 50 dá 300, tá? O volume corrente dessa pessoa vai variar de 300 até 8, que vai ser, então, 50 vezes 8, 400, tá? Então, o que eu fiz aqui? Gente, eu peguei um peso predito de 50 quilos, só para trabalhar nesse exemplo. Ó, 50 quilos, certo? E aí, vezes 6, 300, vezes 8, 400. Esse vai ser o volume corrente que a gente tem, tá? Para o nosso paciente. Por isso que eu digo que é importante para vocês, treinarem com diferentes alturas, tanto homens quanto mulheres, a fazer primeiro essa conta e depois a conta do volume corrente, tá? Aqui já tem uma observação que eu vou falar várias vezes nessa aula, pessoal. O volume corrente para os casos de SARA, de SARG, né? De SDRA, síndrome do desconforto respiratório, né? Síndrome de angústia respiratória. E também para COVID, porque o COVID vai estar dentro dessa realidade aqui, sempre vai ser menor que 6 ml por quilo, tá? Então, para qualquer outra doença, como parâmetro inicial de ventilação mecânica, 6 a 8, tá joia? Já para a SARA, para a COVID, é menor do que isso. A gente vai detalhar mais para frente, um pouquinho mais, beleza? Pessoal, aqui eu vou detalhar um pouquinho da FiO2 para vocês, tá? A franção de inspirada de oxigênio é um parâmetro da VM importante. Esse parâmetro, pessoal, ele não pode ser baixo o suficiente que causa hipóxia, nem alto o suficiente que causa hiperóxia. Então, tanto a hipóxia, que é a falta de O2, quanto a hiperóxia, que vai ser esse excesso, vai ser problemático para o paciente, vai trazer problema para o paciente, tá? Atenção, é recomendado que se inicie a ventilação mecânica com uma FiO2 de 100%. Gente, eu cansei de ver essa afirmativa aqui em prova de concurso, mas cansei mesmo, cai demais, tá? Então, peço para vocês que prestem bastante atenção nisso, porque realmente cai, ok? Combinado? Tem que estar aí, guardadinho na memória, beleza? Também, pessoal, a gente tem, né? A seguinte recomendação, após 30 minutos, deve-se reduzir progressivamente esse valor a valores mais seguros, que não vai causar hiperóxia, objetivando-se uma FiO2 suficiente para obter uma SAO2 maior que 60, tá? Então, aquela hora eu falei 80 para vocês, gente, corrija aí. É a saturação maior que 60, a medida que faz na gasometria, tá bom? Isso passa-se, né? Uma FiO2 ideal, ela fica em torno de 40%. Então, quando a gente consegue ajustar lá, que o suplemento de oxigênio está em torno de 40%, e o paciente está conseguindo essas SAO2 de 60, tá legal, tá? Tá indicando que o paciente está indo bem. Se ele está precisando de uma FiO2 maior, indica que o caso dele está mais complicado, tá bom? Isso aqui também é importante, gente. A FiO2 necessária para manter a saturação arterial de oxigênio entre 90 a 94. Então, assim, é outro parâmetro que a gente tem, tá? Que é aquela saturação que a gente vê no oxímetro mesmo. Então, a FiO2 é aquela que será necessária para manter 90 a 94. No DPOC, 88 a 92. E na COVID, 94%. Eu deixei uma interrogação por quê? Porque isso vem alterando, tá? Isso vem se alterando aí nos últimos dias, nas últimas pesquisas. Então, a gente vai ver ali pra frente, a gente vai falar especificamente COVID e a gente vai ver direitinho os detalhes dessa questão, tá bom? Bem, quando o paciente está recebendo uma suplementação de oxigênio, seja na ventilação mecânica, por catéter ou por máscara, a análise isolada da PAO2 nem sempre é suficiente pra gente saber se ele está indo bem. Então, deve-se fazer o cálculo da PAO2 pela FiO2. Então, vocês também já devem ter ouvido falar disso aqui, né, pessoal? Olha só, muita atenção também. A relação PAO2-FiO2 vai ser essa divisão da PAO2 obtida na gasometria arterial pela FiO2 em valores absolutos. Então, isso aqui é importante, gente. Olha só, eu falei isso na aula passada, vou só reforçar, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma FiO2 que está aqui, ó, 21%, isso aqui significa o quê, gente? Significa 21 dividido por 100, não é isso? 21 dividido por 100 é igual a quanto? 0,21. Então, eu tenho que pegar a PAO2, vamos supor que a PAO2 aqui do paciente seja 60. E aí, eu tenho que dividir por 0,21. Ai, professora, aí tem que fazer conta ainda com casa decimal, né? Tem, pessoal. Então, sabe o que é legal? Treinar, tá? No caso aqui, dá aproximadamente 286 nesse meu cálculo dessa PAO2 pela FiO2, tá? Então, só pra gente ter uma ideia de como seria mais ou menos esse cálculo. O que que acontece, pessoal? A partir desse dado aqui, dessa divisão da PAO2 pela FiO2, eu vou conseguir saber melhor como que está o quadro do meu paciente, como ele está evoluindo. Então, a gente já vai ver ali na frente que a gente vai ter uns parâmetros para isso, tá bom? O que que é normal e o que que é alterado. Então, eu preciso saber o seguinte, vocês entenderam? FiO2, fração inspirada de oxigênio. No ar atmosférico, é 21%. Toda vez que a gente usa oxigênio-terapia, suplementação por oxigênio, a gente está dando uma FiO2 mais elevada, tá bom? Essa FiO2 aparece lá, 21%. O que que significa isso? 21 dividido por 100, né? Ah, se eu pego uma FiO2, então, de 60%. Então, é 60 dividido por 6, que vai ser em quanto, então? 0,6 e assim por diante, tá? Então, esse vai ser o cálculo. E aí, a gente pega a PAO2, que apareceu lá na gasometria, e divide pela FiO2, que é esse suplemento de oxigênio que está sendo dado. Então, é bom treinar essas contas, porque na prova a gente não pode levar a calculadora, né? Infelizmente. Então, por isso que eu falo que é bom treinar um pouquinho, fazer essas divisões com cálculo decimal, tá? Bem, quando o paciente está em ventilação mecânica, o valor da FiO2 é fornecido pelo aparelho, então, a gente consegue ver isso no ventilador. Quando ele está recebendo pela máscara de Venturi, vai ser de acordo com o tipo de máscara. Então, a máscara de Venturi é um sistema de oxigênio-terapia de alto fluxo, né? E quando ele está, gente, no catéter nasal, ou na máscara simples, ou na máscara com reservatório, aí a gente tem valores que são valores estimados, aproximados, tá? Inclusive, gente, a gente não teve tempo de ver isso aqui. Eu acho interessante vocês pegarem e darem uma revisadinha. Então, anotem aí nessas questões ligadas à oxigênio-terapia em relação a esses valores que a gente tem de referência, né? No ar ambiente, é 21. Aí, por exemplo, no catéter nasal, se a gente coloca um litro de oxigênio, a FiO2 vai corresponder a 24. 2 litros corresponde a 28. A gente tem esses valores, vocês acham bem fácil no Google e tal. É importante, tá bom? Aí, pessoal, a gente chega ao seguinte, né? A gente pode, então, ver de uma maneira geral as anormalidades em relação a essa relação PaO2-FiO2. Então, vou mostrar duas coisas que a gente tem na literatura, vocês fiquem bem atentos. Ó, a PaO2-FiO2 maior que 400, ela é normal. Se ela tiver entre 300 e 400, provavelmente existe um déficit de oxigenação que ainda não é em níveis convencionalmente estabelecidos de insuficiência respiratória. Se a gente tem essa relação menor que 300, a gente tem um quadro de insuficiência respiratória e algumas literaturas colocam assim, que menor de 200, a gente tem uma insuficiência respiratória grave, tá? Mas eu vou chamar a atenção pra vocês, pra esses valores aqui, que são os valores mais confiáveis que a gente tem. Então, eu falei, ó, isso aqui é valor geral, tá? Então, legal entender, guardar essas duas informações primeiras. Mas o detalhe, gente, dessa classificação de insuficiência respiratória tá aqui, tá? A insuficiência respiratória leve tem valores de 200 a 300, a moderada de 100 a 200 e a grave menor que 100, tá bom? Então, pra vocês terem essa ideia bem direitinho, que a gente tem essa representação geral na literatura e essa representação mais específica que a gente vê sendo mais utilizada, tá? Então, é o valor que a gente mais vê sendo utilizado. Esse quadro aqui, pessoal, a gente tem que decorar, tá? Então, eu falei na aula passada também. Na hora que chegar na prova, chega lá já no cantinho, já pega, já anota no cantinho assim, rapidinho, né? E daí já guarda essas informações lá, tá bom? Pra que se cair em alguma questão, vocês souberem, tá bom? Em relação à frequência respiratória, gente, deve ser ajustada de acordo com o quadro do paciente, sempre inicial 12 a 16 inspirações por minuto. Então, ajustes iniciais do ventilador, tá? A pausa inspiratória serve pra que o gás injetado no pulmão se espalhe de maneira homogênea, tá? Pode ser determinada por uma unidade de tempo, um percentual do tempo expiratório. Então, uma pausa inspiratória, gente, é o seguinte, né? Eu faço assim, ó. Puxei, eu parei um pouquinho, aí cicla, tá? Aí tem a ciclagem, né? Que é a mudança da ins pra ex. Mas essa pausa na ventilação mecânica, ela vai ser importante, muitas vezes, pra gente justamente fazer essa relação, né? Do ventilador, então, do uso do ventilador com a distribuição desse oxigênio pelo pulmão como um todo, tá? Fluxo inspiratório. O fluxo sempre diz respeito à velocidade. Ele é calculado a partir do peso vezes 0,6 a 0,9. Então, também aqui a gente tem um outro cálculo, né? Então, pega-se o peso, o peso predito, e aí a gente calcula de 0,6 a 0,9 pra gente chegar a um fluxo. Normalmente, esse fluxo é de 40 a 60 litros por minuto, o valor que a gente tem como referência. Isso aqui também, pessoal, tem que anotar, tá? Tem que anotar e relembrar depois. Todos esses valores que a gente tá falando. Então, não me engano, eles estão sintetizados ali no final dessa explicação. Aqui são aquelas ondas que eu disse pra vocês de fluxo, que a gente pode ter o fluxo quadrado, decrescente, sinusoidal, que são aqui as ondas de diferentes formas que o fluxo pode ter, tá? O fluxo descendente, ou decrescente, melhor dizendo, decrescente, é utilizado, acho que da outra vez eu falei descendente também, é decrescente, ele é utilizado por produzir menores pressões e menor risco de barotrauma. Então, decrescente, pessoal, ele tá representado aqui. Ele começa mais alto o fluxo e o fluxo diminui até chegar o momento da expiração, que é o que normalmente a gente faz, não é? Então, de novo, gente, quando eu puxo o ar, eu puxo mais rápido no começo e no final, esse fluxo natural meu, ele diminui. Porque o meu pulmão tá enchendo. Se eu tiver esse fluxo constante aqui, pessoal, eu tenho um risco de chegar o quê? Como se eu chegasse no final, assim, da minha inspiração, puxando o ar muito rápido ainda, e isso pode gerar um volume muito grande no meu pulmão e gerar lesão pelo volutrauma, pelo barotrauma, lesionar o alvéolo mesmo, arrebentar os alvéolos, tá bom? Bem, o fluxo inspiratório, né? Pode ser definido como a onda quadrada ou decrescente na ventilação convencional, ciclada a volume. Isso é, mantém um fluxo constante ou desacelerado durante a inspiração. Foi o que eu acabei de falar pra vocês, tá? Nos ciclos controlados, o pico de fluxo entre 40 e 60, em geral, é usado pra que se atinja, então, um pico de pressão inspiratória menor que 40. Pessoal, isso aqui, basicamente, é o que eu disse pra vocês. O fluxo inspiratório, né, que obedece àquela onda, ele tem que ser ajustado de maneira a ser constante ou decrescente, que é o que é mais ajustado a ser decrescente. Pra que a hora que chega lá no pico da inspiração, no máximo da inspiração, esse pico fica em torno de 40 centímetros de mercúrio. Por quê, gente? Pra diminuir a possibilidade de lesão, tá? Também, fluxos elevados diminuem o tempo inspiratório e aumentam a pressão no interior do alvéolo. Porque o que vai acontecer, gente? Se o ar entrou muito rápido, o tempo vai ser menor. Diminui o tempo respiratório. Ao mesmo tempo que gera essa pressão muito grande no alvéolo, podendo gerar a lesão. Então, sempre guardar. O melhor forma de fluxo é decrescente e o pico de inspiração, no máximo, 40. Tá? 40 centímetros de água pra pico de pressão. Tá bom? Bem, a gente vai ter aqui a relação ins e ex, que a gente falou do tempo ins, do tempo ex. Na ventilação mecânica, realmente, a gente olha, né? No ventilador estuda pela relação ins e ex. Então, durante a respiração normal, o tempo ins e o tempo ex é em torno de 1 pra 1,5, 1 pra 2, tá? Com tempos inspiratórios equivalentes a 0,8, a 1,2 segundos. E expiratórios, então, né? O dobro disso, por exemplo, se for 1 pra 2. Durante a ventilação mecânica, ele dependerá do volume corrente, da frequência respiratória, do fluxo inspiratório e da pausa. Por quê, gente? Então, isso aqui também é uma informação que, às vezes, é interessante de você anotar e até decorar, porque isso cai nas provas também. A relação ins e ex depende de quais variáveis. Então, depende do volume corrente, da frequência respiratória, do fluxo inspiratório e da pausa inspiratória. Tudo isso que está relacionado ao tempo, tá? O volume corrente só é a única variável que não está tão relacionada ao tempo, mas a gente viu lá atrás, né? Que pra gente entender bem direitinho como o pulmão está sendo ventilado, a gente precisa entender o volume corrente, a frequência respiratória. Mas a gente tem que sempre pensar, pessoal, nessas questões. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, fluxos muito rápidos, esse tempo vai alterar. Se eu tiver pausas longas, isso vai alterar. E, normalmente, a gente ajusta isso no aparelho, na ventilação. Então, é muito comum a gente ir lá ajustar, por exemplo, o tempo inspiratório, um pra dois, um pra três, ver a repercussão disso no volume corrente. É mais isso que acontece, né? Ah, então a gente ajusta e vê a repercussão disso na frequência respiratória. E assim por diante. De qualquer forma, pessoal, o que a gente está procurando fazer é o quê? Oferecer esse oxigênio para o paciente para que ele consiga fazer a troca, a ventilação adequada, né? Agora, enfim, falando da PIP, tá? A PIP, ela está acima da pressão atmosférica. Então, a gente tem uma pressão atmosférica normal, né? Quando eu respiro aqui, eu estou soltando o ar contra essa pressão atmosférica. E ela é a chamada pressão positiva aplicada durante a ventilação, né? E é mantida essa pressão durante a expiração, tá? Então, quando a gente está no ventilador mecânico, a gente ajusta a PIP no ventilador. Quando o paciente não está na ventilação mecânica, a gente pode ajustar, por exemplo, no CIPAP, né? Os valores recomendados seriam fisiológicos de ir em torno de 3 a 5 centímetros de água. Então, também aqui como parâmetro inicial para ajuste do ventilador. 3 a 5. Vocês vão ver que lá na COVID, isso aqui é um pouquinho diferente. Então, o que eu recomendo, pessoal? Que vocês peguem uma tabelinha, façam uma tabelinha. Nessa tabelinha, coloca essas variáveis e coloca o padrão de ajustes iniciais do ventilador no geral, tá? Depois, nessa tabelinha, você coloca também os valores de ajustes para insuficiência respiratória aguda. Aí, depois você coloca nessa tabelinha os ajustes para a COVID e depois você coloca esses ajustes para a DPOC. Lamento, mas eu não fiz isso completo. Vocês que vão fazer, tá joia? Então, é bom fazer, deixar essa tabelinha para vocês revisarem, tá? E para terminar aqui essa primeira parte, pessoal, a gente tem a sensibilidade. A sensibilidade, ela traduz o esforço que o paciente tem que fazer para disparar uma nova inspiração assistida no ventilador. Então, a primeira coisa, a sensibilidade, ela só é utilizada no modo assistido, no modo controlado não. Porque no modo controlado, o paciente, a gente não quer que ele inicie. Mas no modo assistido, a gente quer que o paciente inicie um ciclo ventilatório e o aparelho de ventilação só vai ajudá-lo, tá? Na maioria dos ventiladores, o valor de 0,5 a 2. Quanto mais sensível, mais fácil para o paciente, quanto menos sensível, menos fácil ou mais difícil, tá? Eu falei para vocês que eu não fiz na forma de uma tabela comparativa, mas aqui a gente tem VM, ajustes iniciais, tá? Então, depois vocês podem pegar a partir desse slide, podem anotar essas variáveis, FIO2, frequência respiratória, volume corrente, fluxo inspiratório, relação INS e ES, PIP e modo e colocá-la na tabelinha e aí depois a gente vai comparando, tá? Com as outras doenças. Quais são as mais importantes, gente, que eu preciso ir para o concurso sabendo? A SARA, né? A angústia respiratória, atualmente COVID e DPOC. Então, normalmente nas provas de concurso caem essas três, tá? desculpa, essas três, né? Agora quatro com a COVID. Esses valores como os valores principais, tá bom? Pessoal, vou continuar aqui, a gente vai falar mais de ventilação mecânica e eu espero fechar todas as pontas agora, nesse segundo momento da aula, onde a gente vai falar dos modos ventilatórios. Então, a gente foi falando aqui nesse primeiro momento de várias formas de ajuste e tudo mais, né? Mas tem o seguinte, pessoal, a gente pode ajudar a ajustar os modos ventilatórios no ventilador mecânico. A gente tem três modos ventilatórios, tá? O controlado, o assistido e o espontâneo, que é esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês. Controlado, sem ação do paciente, assistido, o paciente inicia o ciclo e espontâneo, ele é controlado pelo paciente e o aparelho vai estar ali só pra ajudá-lo em algum momento, tá? Então, isso aqui, a gente já começa daqui, vamos começar da parte fácil, mais simples e depois a gente vai tornando um pouquinho mais complexo, tá? Então, aqui, pessoal, tem uma tabelinha, um quadrinho, né? Que ele mostra pra gente algumas formas diferentes, né? Desses modos de assistência. Então, eu vou ter que chegar mais perto aqui pra eu poder ver direitinho, tá? Então, no primeiro ali, a gente tem o modo controlado. Esse modo controlado aqui, então, que tá aparecendo aqui no primeiro, ó, ele vai ser o modo onde a gente vai ter aqui, por exemplo, a pressão, né? Ele tá controlado a pressão. Então, ele vai ter esse ciclo todo controlado pelo aparelho. À medida que essa pressão sobe e desce, foi aquilo que eu mostrei naquelas outras curvas, né, gente? O ar entra e o ar sai, né? O volume aumenta e o volume diminui. O fluxo aumenta e o fluxo diminui. Depois, a gente tem aqui o modo assisto, assisto controlado. Normalmente, pessoal, a gente identifica aqui, ó. Tá chamando a atenção nesse ponto. Eu sei que talvez esteja pequenininho, se tiver com vocês aumentarem a tela. Então, o que que tem aí, gente? O esforço inspiratório. Então, no modo assistido, assisto controlado, o paciente inicia o ciclo, tá? Ele inicia e depois o aparelho é ajustado pra dar toda aquela outra assistência que vai entrar, então, os volumes. E aqui no último, a gente tem o modo sim, o modo CIPAP, tá? Onde essa curvinha aqui pra baixo, ó, indica que o paciente faz o esforço inspiratório. Aí, na sequência, ele vai ter uma assistência do aparelho. Aí, o aparelho acompanha aqui o paciente, né? Durante a expiração. E depois, tende novamente aqui um esforço inspiratório. Aqui, desculpa. Aqui um esforço inspiratório. Então, nesse primeiro aqui que tá aparecendo, eu sei que tá pequenininho, pessoal. Preciso muito que você expresse bastante atenção. O paciente tá começando, tá fazendo o ciclo, interrompendo. Já nesse segundo aqui, o que que tá acontecendo, gente? Aqui no meio, ó, ele fez um outro esforço inspiratório, tá? Então, o que que tá acontecendo aqui? Aqui o paciente, ele tá meio que brigando com o aparelho. Por quê? Porque o paciente já quer começar a inspirar e o aparelho ainda tá mandando ele expirar, né? Então, tem formas da gente trabalhar com esses modos e entender, né, que no modo controlado, o aparelho vai fazer tudo. No modo assistido, o aparelho, o paciente começa e depois o ciclo é controlado pelo aparelho. E no modo espontâneo, pessoal, o paciente começa e ele, o momento que ele quiser, ele vai poder puxar o ar, tá? Mas vai acontecer algumas coisas que dependendo do modo, como aqui que a gente viu no CINVI, que o paciente tá querendo fazer alguma coisa, o aparelho tá fazendo outra. A gente já vai detalhar esses modos e daí a gente vai entendendo, como eu disse, aparando as arestas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui é aquela curva famosa que a gente tem, tá? Então, a gente tem aqui, no primeiro momento da curva, a chamada fase 1. É o disparo, que a gente já falou, certo? Então, o disparo que vai ser o quê? Vai ser ligado, então, ao início, o start para começar a inspiração, tá? Vai ser ajustado pelo ventilador, a partir da frequência respiratória, ou pelo paciente, a partir da sensibilidade. Então, se o paciente estiver no modo assistido, vai ser pela sensibilidade que foi ajustada para esse paciente, tá? Então, esse é o disparo, que vai ser, então, essa abertura da válvula ins, né? Para o ar entrar. Aqui na fase 2, a gente tem a inspiração. Então, na inspiração, a gente já vai ter o quê? O fornecimento do volume pelo ventilador, né? Do volume corrente do ar. E vai ser o ciclo, então, que vai corresponder à insuflação pulmonar. E que tem que vencer as propriedades elásticas e resistidas, resistivas do pulmão, que a gente disse lá no começo da aula. Nesse momento, gente, a válvula inspiratória, que é por onde o ar ins, né? Entra. A válvula do aparelho está aberta, tá? Aí, depois, a gente chega no momento 3, que está aqui, que é a chamada ciclagem. Então, essa mudança de fase, essa ciclagem, é essa mudança do ins para ex. É o momento que a válvula ins fecha e a válvula ex abre, tá? Porque essas válvulas são separadas. E a fase 4 vai ser a expiração, é a abertura da válvula de exalação, permitindo que, então, que as pressões se equilibrem, né? No sentido de que o ar vai sair, tá? E aqui, novamente, começa outro ciclo. Então, esse aqui, a gente já tinha falado, só pra gente reforçar, esse é o ciclo ventilatório, gente. Esse é o ciclo ventilatório na ventilação mecânica, tá bom? Então, olha só, qual que vai ser a diferença entre esses modos, tá? Então, diferenças do modo controlado, assistido e espontâneo. No modo controlado, ele é iniciado, controlado e finalizado pelo ventilador. Esse modo, pessoal, é o modo de começo de ventilação, é aquele modo que eu disse pra vocês que o paciente, pra ter sucesso, o paciente tem que estar bem sedado, bem curarizado, porque ele tem que estar totalmente entregue à ventilação, tá? Totalmente entregue ao aparelho. Se ele não tiver bem sedado, bem curarizado, ele vai provavelmente brigar com esse aparelho, tá? Ele vai entrar em assincronia com o ventilador. O disparo é a tempo e a ciclagem pode ser a volume ou a tempo, tá? Continuando aqui, modo assistido. Modo assistido é iniciado pelo paciente, controlado e finalizado pelo ventilador. O disparo pode ser a pressão ou a fluxo, né? Então, o aparelho percebe que o paciente mudou a pressão ali, né? Começou uma inspiração e a partir dali ele dispara, tá? Ou pode ser disparado pelo fluxo, o aparelho verifica essa mudança de fluxo. E a ciclagem, a volume ou a tempo também. E no modo espontâneo é iniciado, controlado e finalizado pelo paciente. O disparo é por pressão ou fluxo e a ciclagem é por fluxo. Aqui, pessoal, praticamente o aparelho vai dar uma ajuda. O modo espontâneo mais utilizado é chamado de pressão de suporte, que é justamente o quê? Dá um suporte a mais para o paciente, tá? Então, olha só, algumas possibilidades que a gente tem, tá joia? Então, ciclo controlado, início, controle, finalização pelo ventilador. Ciclo assistido, o início deflagrado pelo paciente, pelo trigger, pela sensibilidade. Então, gravem isso, no modo assistido tem essa questão da sensibilidade. e no espontâneo, o início, controle e finalização pelo paciente, tá? As modalidades ventilatórias disponíveis são essas. Então, o modo assistido controlado, o modo controlado, a ventilação mandatória intermitente sincronizada, chamada de SINVE, a pressão contínua, a pressão positiva contínua nas vias aéreas, que é o CIPAP. Como eu falei para vocês, tem a pressão de suporte também que não está aparecendo aqui, tá bom? Mas a gente já vai detalhar mais. Então, aqui os principais modos, pessoal, estou falando, repetindo, falando, repetindo, que é para a gente realmente interiorizar isso e não esquecer, tá? Modo controlado, nenhuma participação do paciente, paciente sedado e curarizado, certo? Depois dessa aula, vocês nunca mais vão esquecer isso. Modo assistido controlado, paciente participa no início da inspiração, determina quando inicia o ciclo, por meio de um esforço inspiratório mínimo. Ele precisa a gente fazer um mínimo de esforço e aí o ciclo é deflagrado pelo aparelho. Quando a gente tem o CIV, espontânea ou assistida, ciclo respiratório dividido entre paciente, espontâneo e ventilador, exercício controlado. Na fase espontânea, o paciente tem que vencer a resistência do circuito do ventilador. Tem isso também, né, pessoal? Porque quando a gente respira aqui, né, no ar atmosférico espontaneamente, a gente não tem que vencer a resistência do circuito do ventilador, das traqueias do ventilador. A gente tem que vencer só a resistência das nossas vias aéreas. Agora, vocês imaginam um paciente estar ligado àquele monte de tubo, àquele monte de traqueia, que para o ar chegar até ele, pessoal, ele tem que vencer todo esse processo, tá? Mas nesse aqui, a gente ainda vai ter intercalados, ciclos assistidos e ciclos controlados. E depois aqui tem espontânea, tá? Que vai ser, então, espontânea, é a pressão de suporte aqui. O paciente participará durante a fase inspiratória, controla a frequência, o volume e o fluxo. Normalmente, nesse momento, gente, essa última etapa aqui, é o paciente que já está próximo ao desmame, tá? Bem, eu vou detalhar um pouco mais ainda cada um desses ciclos, tá bom? Para a gente poder, explorando bem, né? E se aparecer questões na prova, vocês estarem bem preparados para essas questões não correrem nenhum problema, né? Nenhum risco de vocês errarem questões, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Modalidades básicas de ventilação mecânica, tá? Então, olha só, os ciclos respiratórios no controlado, desculpa, modo controlado. De novo, professora, de novo, pessoal, os ciclos respiratórios são controlados pelo ventilador, ok? Ok, nunca mais esqueço isso. Principais indicações, lesões de sistema nervoso central sob efeito de anestésico ou efeito residual, por exemplo, no pós-operatório, né? Que a pessoa está saindo ali do pós-operatório e também sedação rigorosa ou curarização, que é aquele paciente que muitas vezes está iniciando a ventilação, né? Inclusive, eu já vou até fazer um parênteses, gente, nos grandes problemas da COVID é que muitos desses pacientes têm que permanecer um longo tempo curarizados, tá? tem que permanecer um longo tempo sedados. Isso traz problemas tanto para o paciente, por isso que muitos deles que entram na ventilação mecânica ficam um tempo muito grande na ventilação e é difícil depois eles desmamarem da ventilação, desmama ventilatório é difícil e também, pessoal, muitas vezes esses pacientes têm perdas musculares, tanto de musculatura respiratória quanto da musculatura geral do corpo, perdas muito grandes por conta desse tempo todo que eles ficaram curarizados, tá? Bem, complicações principais do modo controlado, fraqueza muscular e atrofia. O profissional monitoriza a adequada troca gasosa e controla os distúrbios ácidos-base. Então, ao profissional vai caber esse controle, né, desses distúrbios ácidos-base e também toda essa questão em relação a essa forma ventilatória, tá? Bem, aqui tá falando essas mesmas características, gente, agora de forma resumida, tá? Então, ó, esse tipo de respiração também pode ser chamada de mandatória, tá? No modo controlado, mandatória é quando o aparelho tá comandando, o disparo é a tempo, vocês já sabem o que é o disparo, o controle, pressão ou volume, tá? Também pode ser pressão regulada com volume controlado, mas é sempre pressão ou volume, ciclagem, a ciclagem vai acontecer a tempo, tempo ou volume ou tempo dependendo do modo, então se é por pressão, depende do tempo, a ciclagem vai acontecer, a mudança express, se é a volume, pode depender do tempo ou do volume, se é regulada com volume controlado, depende do tempo, então tô falando isso, pessoal, pra vocês entenderem bem essas variáveis, tá? E a forma como pode aparecer nas provas. Indicações, a gente já falou ali as sequelas neurológicas e tal, e as principais complicações, atrofia da musculatura respiratória, hipoventilação, hiperventilação, e pode acontecer se o controle gasométrico não for adequado, controle da gasometria arterial, tá? Bem, vamos mudar agora pro modo assisto controlado. Modo assisto controlado, então, aqui, vamos chegar, cheguei. Os ciclos respiratórios são controlados, são fornecidos, os ciclos respiratórios controlados são fornecidos a uma frequência, pressão, volume, fluxo, tempo inspiratório pré-estabelecidos, e possibilita que tá falando a criança, criança ou adulto, tá? Desencadeio um ciclo respiratório inicial no aparelho, realizando um ciclo mandatório em seguida com esses valores que foram ajustados, tá? E a frequência respiratória é determinada pelo paciente porque é ele que inicia. É aquela coisa, pessoal, que a gente viu na curva, né? Então, o paciente faz uma pequena pressão negativa aqui, por menor que seja, esse já é o disparo, e aí a sequência, tudo que vem, pessoal, aqui, é mandatório, ou seja, tudo que vem na sequência é o aparelho que controla, são essas variáveis aqui, mas o paciente, ele já começa a ter alguma ação em relação ao ventilador, ao contrário daquele outro paciente, tá? Então, aqui, pra gente entender um pouquinho, tá, pessoal? Tá falando, se eu não me engano, mais da criança aqui, mas é a mesma questão do adulto, tá? Não se preocupem. Então, o tipo de respiração é mandatória, assistida ou controlada, o disparo, a tempo, fluxo, volume ou pressão, né? Aí o paciente, a gente vai ajustar no aparelho e o paciente que vai estar também comandando isso. Pode ser controlada a pressão, a volume, ou pressão regulada com volume controlado, tá? A ciclagem a tempo, volume, tempo ou tempo, indicações, quando o paciente tem um esforço inspiratório, ó, ele tem o seu inspiratório, mas ainda não é suficiente pra realizar todo o trabalho respiratório, ou quando o paciente ainda não tem o esforço inspiratório, mas pode voltar a tê-la a qualquer momento. Porque o que acontece aqui também, pessoal, tem uma proteção, se o paciente não puxar, a gente fala que o paciente inicia, né? Depois ajuda, mas se o paciente não puxar, existem aqui os controles, a pressão ao volume, que vai identificar que o paciente não iniciou e o aparelho vai comandar o ciclo. Então, não é que o paciente vai ficar em apneia ali, né? E vai parar de respirar, tá? Complicações. Pode levar a hiperventilação nos casos de ansiedade ou dor, porque o paciente aumenta, né? A frequência respiratória. Quando o paciente aumenta a frequência respiratória, sem aumentar seu volume em minuto. Então, ele vai aumentar essa frequência, mas como o restante do ciclo todo é controlado pelo aparelho, o paciente fica lá agoniado como se ele estivesse mesmo sufocando com falta do ar e o ar não chega porque o aparelho que controla isso, né? Não tá ajustado pra isso. Mas é claro, pessoal, nesses casos, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro tá ali pra ir ajustando o aparelho caso identifique essas alterações, tá? Bem, no modo assistido, então, no assisto controlado, grande sensibilidade pode gerar alto disparo, a sincronia e barotrauma e condensação no circuito, ou seja, gente, quando o disparo ele tá, a sensibilidade ela tá muito alta, né? O aparelho tá muito sensível, então, pode gerar vários disparos. Pequena sensibilidade, então, sensibilidade muito baixa, muito difícil, pode gerar um trabalho inspiratório, um trabalho respiratório muito aumentado do paciente, esse paciente entrar em fadiga, tá? Bem, agora, modalidades básicas da VM, e Neo e PED, essas aqui, vou dar destaque pra Neo e PED, porque são mais utilizadas na Neo e na PED, embora sejam modos que também são utilizados no adulto, tá joia? Que são a ventilação mandatória intermitente, IMV, e a ventilação mandatória intermitente sincronizada, que é a CINB, tá? Então, o que que acontece aqui, gente? Os ciclos respiratórios comandados pelo respirador seguem a frequência respiratória, pressão ao volume, fluxo e tempo inspiratório pré-determinados por você, né? Pelo ventilador, e o paciente respira espontaneamente entre esses ciclos. Então, o que que vai acontecer aqui, gente? Vai ter o ciclo todo controlado pelo aparelho, mais o ciclo todo controlado pelo paciente. Então, existe essas duas modalidades juntas, tá? Isso aqui costuma dar mais certo na pediatria na NEO, onde a frequência respiratória natural é maior, né? No neonato e também na criança, tá? Então, só pra gente entender, né? Nos ciclos espontâneos, a frequência respiratória, o volume e o tempo inspiratório são determinados pelo paciente que é assistido por uma pressão, ele é ajudado, tá? Isso ocorre pela existência do fluxo contínuo e de demanda entre as respirações mandatórias, desencadeada pela detecção do esforço inspiratório do paciente. Pessoal, o seguinte, ó, essa aqui é do aparelho, 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 certo? Então, essas aqui são do aparelho, eu fui lá, ajustei isso. No intervalo entre elas, gente, o paciente faz quantas ele quiser, tá? Então, ó, ele faz voluntário, espontâneo, quantas ele quiser, voluntariamente, entre essas mandatórias. O que que acontece? Se ele não fizer, não tem problema, de tempo em tempo, vai ter essa aqui que foi ajustada, tá? O grande problema, pessoal, é quando, por exemplo, tá aqui no meio, ele tá querendo inspirar e o aparelho ainda tá expirando. Então, esse paciente entra numa sincronia com o aparelho, esses modos ventilatórios aqui tendem a ter essa assincronia maior, tá? Porque não adianta, gente, a hora que tiver programado ali, vou fazer essa grandona, né? Pro aparelho mandar, ele vai mandar. Não importa se o paciente tava, por exemplo, ele tava aqui, né, querendo inspirar, ele tá lá lutando pra inspirar, mas o aparelho tá mandando expirar, ele não vai conseguir vencer, tá? Por isso que gera a sincronia, esse descompasso. Então, aqui, a IMV, ela é mandatória, assistida ou controlada e espontânea, tá? O tempo, fluxo, volume e pressão pode determinar o disparo, o controle é a pressão, a ciclagem é a tempo, indicações, quando o paciente tem esforço inspiratório, é capaz de realizar algum trabalho pra obter o volume e corrente adequado nas respirações espontâneas, mas ainda não é capaz de manter um volume minuto adequado. Então, ele até consegue ali gerar um certo volume, né, nas ventilações espontâneas, mas ele não faz a curva grandona ainda, então ele não mantém o volume minuto necessário pra ele sobreviver, né, ele não mantém o volume minuto necessário pra ele respirar sozinho, tá? Complicações, pode ocorrer a sincronia e aumento do trabalho respiratório, foi o que eu disse pra vocês, tá bom? E a gente tem a, e aqui continuando, ah tá, aqui só isso, só alguns detalhes, então permite que a ventilação metora ocorra concomitante ao esforço do paciente, então a mandatória, né, que é aquela controlada junto com o esforço, usada no desmame da VM, os estudos são um pouco contraditórios, mas é um modo que pode ser usado, tá, gente, pra desmame, a gente já vai ver no desmame, e pressões médias das vias aéreas muito menor durante as espontâneas, foi o que eu disse pra vocês, né, eu tô fazendo esses morrinhos aqui das espontâneas e o da mandatória lá em cima, tá? O grande problema aqui, gente, é se for se somando as espontâneas com a mandatória, porque pode fazer um volume muito grande e um barotrauma, mas esse modo é um dos modos utilizados pra desmame, como eu disse, não é o mais utilizado, os estudos são contraditórios, mas presta atenção no seguinte, se aparecer assim na prova do concurso, o melhor modo de desmame pro adulto é assim, vi? Errada, tá? Se aparecer assim, o melhor modo de desmame no neonato é assim, vi? Certa. Então, vai ter essa diferença do neo pro adulto aqui em relação assim. No adulto, o melhor modo de desmame ainda é o uso do tubo T, tá? A gente vai falar. E aqui a pressão do suporte, que é uma ventilação onde o modo, o volume corrente é determinado pelo esforço. Aqui tá da criança, gente, desculpa, mas pode ser do adulto ou da criança, tá? E assistido no nível de pressão determinado, em que a fase inspiratória termina quando o fluxo inspiratório atinge o mínimo ou uma porcentagem do pico de fluxo, tá? Então, aqui, pessoal, vai ser determinado pela criança e aí a INS vai subindo, subindo, subindo até chegar ao pico e aí para a INS, mantém e depois vai a ES, tá? Vai estar melhor explicadinho aqui. Então, ó, pressão de suporte. A gente tem a respiração espontânea, o disparo, a fluxo, a pressão, o controle, a pressão, ciclagem, o tempo inspiratório varia de uma respiração para outra, então essa ciclagem é variável. Indicações, quando o paciente tem esforço inspiratório, é capaz de realizar algum trabalho, porém, ainda não é suficiente para obter aquele volume e corrente adequado, tá? Então, é utilizado justamente para deixar o paciente ativar a musculatura, trabalhar a musculatura dele, mas ainda não tem aquela capacidade toda de volume, tá? É uma modalidade frequentemente usada no desmame da ventilação mecânica. Então, o PSV e o tubo T são mais utilizados no desmame, tá joia? Aqui tem alguns casos, pessoal, de exemplos, tá dando exemplo na criança, no adulto também pode acontecer. Em crianças com escape grande, o pico de fluxo atinge valores muito altos, o tempo inspiratório aumenta e pode ocorrer a sincronia na inspiração da criança e teria que, quando teria que expirar, né? Mas o aparelho ainda tá inspirando, a mesma coisa do que eu disse anteriormente. Se a criança não tiver esforço respiratório, ocorre a apneia, a mesma coisa no adulto. Aqui, gente, não vai ter a mandatória, certo? Nesses aqui, ó, o que que acontecia? Se a pessoa entrar em apneia, vem a mandatória, né? De qualquer jeito. Aqui não tem a mandatória, então o paciente, ele tem que tá bem melhor, né? Ele tá bem melhor, ele tem que tá com controle melhor ali do quadro, a força muscular, o estado hemodinâmico dele tem que tá melhor pra usar PSV, tá? Então, aqui a gente viu essa questão, né? Da ventilação, tá? Aqui, acho que tá misturado, pessoal. Ah, sim, tá falando da simve mais pressão de suporte. Então, esquece isso aqui, isso aqui tá misturado. Aqui, a simve mais a pressão de suporte. Então, pode-se utilizar também essa associação mandatória, assistida com a espontânea, a mesma coisa as questões de fluxo e de tempo. E aqui, quando o paciente tem esforço inspiratório, é capaz de realizar algum trabalho, porém esforço insuficiente pra obter o volume minuto ou volume corrente adequado. Utilizado frequentemente em pediatria no desmame da ventilação mecânica. Então, essa associação da simve com a pressão de suporte, principalmente em crianças, tá? Não tanto no adulto, tá bom? Bem, vamos continuar então. Agora, a gente vai falar do outro assunto que é importante, que é o desmame, né? Então, o desmame também cai bastante nas provas. gente, é super tranquilo de entender, só prestar atenção aqui que vocês vão conseguir tirar de letra, tá? Critérios pra desmame, gente. Então, assim, existem alguns critérios pra gente pensar em tirar o paciente da ventilação mecânica. Esses critérios são, causa da falência respiratória resolvida ou controlada, ou seja, esse paciente foi parar no ventilador por algum motivo e essa situação foi controlada, então pode pensar em desmame. PAO2 de 60 ou mais com FIO2 de 40 e PIP de 5 a 8. Gente, é muito importante guardar esses valores, tá? Porque eles caem na prova, a gente já comentou disso ali atrás. Então, quando o paciente já consegue manter uma PAO2 na gasometria de 60, tá? Com uma FIO2, uma fração respirada de oxigênio, oxigênio suplementar, de no máximo 40 e com uma PIP entre 5 e 8, ele já tá um paciente em condições boas. Então, já pode-se pensar no desmame, já pode-se pensar em retirá-lo da ventilação mecânica, tá? É isso que a gente tem que entender. O concurso, gente, cobra isso de diversas maneiras diferentes e cobra muitas vezes. Se você souber esses valores, na hora da prova, você interpreta a questão e você acerta a questão. Então, prestar atenção nesses valores, tá? Outro fator pra se considerar o desmame. Hemonodinâmica estável, com boa perfusão tessidual, sem ou com doses baixas de vasopressores e ausência de insuficiência coronariana, descompensada ou arritmias com repercussões hemodinâmicas. Isso não cai em muito. Paciente capaz de iniciar esforço inspiratório sozinho, claro, né, pessoal? Ele tem que estar tendo condições de respirar sozinho. Equilíbrio ácido básico e eletrolítico normal, tá? Adiar a estubação quando houver programação de transporte pra exame ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas. Às vezes, o paciente tem aqueles critérios ali bons, mas ele vai fazer uma cirurgia no dia seguinte ou ele tem que descer pra um exame. Então, adia-se porque quando ele vai fazer a cirurgia ele vai precisar ser entubado e quando ele sai pra transporte, muitas vezes, ele descompensa. tá? Bem, a gente vai também ter uns índices preditivos pra que a gente considere que esse sucesso pode acontecer, esse desmame pode acontecer, essa estubação pode acontecer com sucesso, tá? Então, presta atenção aqui, gente. A gente tem o tal do índice de ventilação superficial rápida, também conhecido como índice de Tobin, tá? Então, isso aqui é uma outra coisinha que a gente tem que guardar. Os índices preditivos pra desmame com melhor acurácia são a taxa de frequência respiratória dividido pelo volume corrente, também conhecido como índice de ventilação superficial rápida ou índice de Tobin, tá? Então, vamos lá, pessoal. Índice de ventilação superficial rápida. O que que é esse índice, gente? Vai ser a frequência respiratória dividida pelo volume corrente. Então, essa é uma outra fórmula que eu peço pra vocês guardarem, tá? Pra vocês já anotarem aí e que eu acho interessante que vocês pensem em fazer uns testezinhos aí de cálculo pra vocês treinarem esse cálculo caso venha aparecer na prova, que nem a gente falou dos outros, tá? Bem, então aqui a gente tem alguns fatores que podem predizer o sucesso no desmame, tá? Parâmetros, então, que a gente tem, ó. Medido no ventilador, um volume de minuto entre 15 e 10, força inspiratória negativa entre menos 20 e menos 30, força inspiratória negativa é essa aqui, né? Que eu começo uma inspiração, lembra que é aquela pressão negativa que a gente faz, tá? Pressão máxima inspiratória de 15 a 30, então o paciente tá conseguindo fazer uma boa pressão inspiratória, pressão de oclusão das vias aéreas maior que 0,3, crop, que vai ser o índice de complacência, a frequência respiratória, oxigenação e pressão maior que 13, então são todos os índices que podem ser medidos, tá? Na ventilação espontânea, quando faz o teste de ventilação espontânea, a frequência respiratória entre 30 e 38, volume corrente 325 a 408, o índice de Tobin de 105 e o índice de Vermei, né? O IVW maior que 25. Pessoal, esses aqui são os que mais caem, eu não sei se eu coloquei aqui o índice de o IWI, não sei se eu coloquei aqui nessa aula, se eu não coloquei eu vou anotar, porque eu preciso eu preciso mostrar para vocês, tá? Deixa eu só anotar aqui, IWI. Mas o que mais cai nas provas são esses três aqui, ó, frequência respiratória, volume corrente e o índice de Tobin, tá joia? Então esses valores aí é interessante da gente guardar, tá? Então pra gente muitas vezes chegar, né pessoal, nesses índices ali, ó, que ele fala que ele tá na ventilação espontânea aqui, ó, a gente tem que fazer o tal do teste de autonomia respiratória, o teste de respiração espontânea, que é o TRE, tá? Atenção que isso também cai bastante nas provas. No TRE, a gente vai colocar o paciente no tubo T, lembra que eu falei pra vocês agora, o tubo T é uma das formas mais utilizadas? Ou no PSV, no modo pressão de suporte, de 5 a 7 centímetros de água durante 30 a 120 minutos, tá? Entre 30 minutos e 2 horas. E 2 horas? Isso, né? Durante o TRE, o paciente deve ser monitorado para os sinais de insucesso, que a gente já vai mostrar. É considerado sucesso no TRE o paciente que mantiver o padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequado. E daí, se ele passou no TRE, pessoal, é uma grande chance dele ser estubado, tá? Então, aqui, sinais que podem ser verificados, né? Pra gente saber se o paciente tá indo bem ou mal. A frequência respiratória maior que 35 é um mau sinal, a saturação menor que 90, a frequência cardíaca maior que 140, a pressão sistólica maior que 180 ou menor que 90, sinais de agitação, sudorese, alteração do nível de consciência, tudo isso indica esses sinais de alerta aqui, os sinais de insucesso. Então, se o paciente teve isso, pessoal, provavelmente não tá na hora de estubar. Então, esse paciente tem que ficar em repouso por 24 horas pra depois fazer um novo teste, tá? Também pode ser feito o teste de avaliação de proteção das vias aéreas, utilizado pro paciente, né, que tem o Glasgow maior que 8, então pode se testar a tosse com a teste do cartão branco, que eu já vou mostrar pra você, tá? Pra vocês, e que daí com esse teste pode se identificar, né, se esse paciente passou ou não. E pode se verificar o pico de fluxo também, maior que 60, e pouca presença de secreção, sem necessidade de aspiração a cada uma duas horas. Então, aqui só pra gente passar, né, o teste do cartão branco, então, coloca-se mesmo assim, um papel branco, seco, na frente do paciente e solicita pra esse paciente fazer 3 a 4 esforços de tosse. Se o cartão apresentar pouca ou nenhuma umidade de sujidade, o teste é bom, é positivo, e o teste negativo também tá associado com problemas, com falhas no desmame, falha na estubação, tá? E o teste de permeabilidade das vias aéreas é importante pra testar essa permeabilidade, especialmente laríngea, tá? Na região da laringe, e aí, pessoal, justamente esse teste é pra ver se as vias aéreas superiores vão conseguir se manter abertas depois que tirar o tubo. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma entubação muito prolongada, essa região aqui vai ficando inflamada, se não controla bem a pressão do cuff, a gente pode ter uma inflamação nesse tecido e gerar um amolecimento dos anéis da traqueia, traqueomalácea, ou até, pessoal, gerar problemas relacionados à inflamação muito grande que fecha, né, essa região da laringe, tá? Pra fazer o teste, tem que aspirar bem a boca e a laringe antes de desensuflar o balão, o cuff, né, a fim de entrar material e desejar nas vias aéreas inferiores de forma iatrogênica e aí então faz-se esse teste pra ver se o paciente com o cuff desensuflado consegue respirar bem, manter bem essa respiração, tá? Bem, uso da VNI no desmame, é muito comum que a gente use a VNI como uma forma de facilitar o desmame e também imediatamente após a estubação, então ele sai da ventilação mecânica e faz o uso da VNI, então isso cai muito nas provas, é uma das principais indicações de VNI que a gente tem, tá? Então, como que funciona mais ou menos esse processo todo? Então, pacientes submetidos ao TRE, se ele teve falha do teste de respiração espontânea, pode-se fazer VNI facilitadora, tá? Especialmente recomendado para os pacientes com DPOC, que tem a PACO2 maior que 45, então que retém CO2. Se a TRE for bem sucedida, pode fazer uma VNI preventiva, recomandado os pacientes com fatores de risco para falência respiratória, aí também pode-se tentar um teste de respiração com uma VNI curativa, para que a gente tenha evidência, sem evidências de benefício, exceto paciente cirúrgico. Ah, tá. Então, é o seguinte, se o PCE foi bem sucedido, pessoal, algumas vezes tenta-se, né, uma VNI ali a mais para que esse paciente tenha uma melhor resolução do quadro respiratório dele, que levou ele para a ventilação mecânica, mas não tem muita evidência científica realmente sobre isso. Então, o mais importante está aqui, né, a facilitadora, a preventiva. Bem, se o TRE foi bem sucedido, desmame bem sucedido após 48 horas, ele costuma acontecer, tá? Quais são os principais métodos, então, para fazer esse processo todo de desmame, né? O processo de desmame é o seguinte, pessoal, você usa um desses métodos aqui, para o paciente ir respirando mais sozinho, vamos dizer assim, antes de sair do ventilador definitivamente. Então, antes de você precisar entubar o paciente novamente, tá? Ah, então, deixa eu voltar aqui, né? Os métodos são o tubo T, o PSV e o SIMV, que a gente já falou, vai ser mais fácil da gente entender. No tubo T, o método de desmana qual o paciente é desconectado do ventilador, mantendo esse paciente em ventilação espontânea, com suporte de oxigênio, por meio de uma peça T. Então, gente, o paciente, ele é desconectado do ventilador, mas o ventilador continua ali, do ladinho dele, ele continua entubado. E aí, deixa esse paciente respirando ali através desse outro lado, dessa outra parte do tubo, justamente para que não receba a influência da ventilação mecânica e para ver se ele consegue respirar sozinho. Mas, se for necessário, rapidamente você tira ali ele do tubo T e volta a ventilação mecânica para ele, se ele descompensar. tá? Então, a gente tem um tubo T conectado a uma fonte de O2, né? Sempre mantendo a saturação. A gente vai verificar se há aumento do trabalho ventilatório, porque também vai ter toda uma resistência imposta pelo tubo, né? Que está aqui na traqueia do paciente e pelo circuito, pela traqueia. Então, exige muito do paciente, muito mais do que ele vai fazer depois de ser estubado. por isso que é interessante esse teste, porque é um teste de fogo mesmo, né? E exige monitorização da equipe, porque se o paciente descompensar, tem que voltar rapidamente para o tubo, tá? Aqui ficou pequenininho, pessoal, então vou ter que aproximar aqui para eu ver. Tem a vantagem de ser um sistema simples, com uma conexão em T, oxigênio, na rede apenas, além de possibilitar teste de capacidade respiratória com aparato simples. Essa técnica é feita colocando os pacientes respirando por uma peça T, por onde receberá oxigênio e umidificação, mas não receberá aqueles benefícios da ventilação mecânica. Inicia-se por um período de 10 minutos com o retorno para a ventilação mecânica e o tempo de permanência no tubo T vai aumentando progressivamente, sendo que vários trabalhos já apontam para um tempo máximo de permanência de 30 minutos. Então o paciente que ficar 30 minutos no tubo T ele está muito bem, provavelmente vai ser estubado com sucesso, tá? Tem como vantagem, daí depois a gente tem o PSV. O PSV tem como vantagem uma transição mais gradual da ventilação assistida para espontânea, a gente já falou desse modo, né? Onde o paciente vai ter o apoio, mas ele vai começar e vai terminar e tudo mais. E tem o SINV, o SINV também usa aquela pressão mandatória intermitente, a gente já falou também, quando usada como método de esmame, inicia a ventilação com frequência respiratória normal, quando utilizada a ventilação assistida controlada diminui gradativamente com o passar do tempo até que a gente vai dando mais espaço para o paciente respirar sozinho entre os ciclos mandatórios, tá? E aqui tem uma coisa muito importante, gente, olha só, esse aqui é um fluxograma que cai muito nos concursos, tá? Então peço que vocês prestem bastante atenção, vou aproximar aqui para eu poder ver direitinho, tá bom? Então, o paciente está pronto para iniciar o desmame? Pré-desmame, tem que ver, reversão do processo que levou à insuficiência respiratória, estabilidade anodinâmica, sem fármacos vasoativos, estabilidade neurológica com glásico Mark 8, sem fármacos sedativos, sem programação cirúrgica, sem distúrbio eletrônico grave, PEA2 maior que 60 numa FIA2 é menor igual a 40 e uma PIP menor igual a 5. Lembra? PAO2, FIO2 de pelo menos 200, PEImax de 25. Então se ele tiver esses critérios, sim, ele pode começar a pensar no desmame. Aí faz-se o teste da autonomia voluntária, que pode ser pelo tubo T, por exemplo, tá? Aí monitora por duas horas, paciente mantendo a frequência respiratória menor que 30, saturação maior que 90, frequência cardíaca menor que 120, e essa divisão, que é o índice de Tobin menor que 106, sem ter agitação, sudorese, diminuição do nível de consciência, respiração paradoxal, instabilidade anomidinâmica. Se ele conseguiu isso, ó, aqui, gente, sim, conseguiu. Então esse paciente, ele pode ir pra estubação. Não, não conseguiu. Isso aqui cai muito nas provas. Ele tem que ficar em repouso, em ventilação mecânica, por 24 horas. Então muitas vezes coloca lá na prova assim, ah, e depois de 6 horas pode tentar de novo? Não, é 24 horas, tá? Aí vê se tem as correções do distúrbio clínico, né? Daquilo que o paciente passou, faz a fisioterapia respiratória. Se tiver tudo certo, então ele passa pro desmame gradual. de novo, pressão de suporte, vê se ele mantém os índices. E aí ele manteve, né? Monitorou aqui aqueles sinais todos. Beleza, manteve, sim, ele vai lá pra estubação. Se ele não manteve, pessoal, aí a gente tem um caso de desmame difícil, que muitas vezes vai ter que se tentar uma reabilitação pulmonar desse paciente na ventilação mecânica, um treino de musculatura respiratória mais dedicado pra novas estratégias serem tentadas, diferentes daquelas que já foram tentadas, pra então pensar na estubação, tá? Mas tudo isso aqui, gente, extremamente importante, tudo isso cai muito nas provas de concurso, como eu venho chamando a atenção de vocês, tá bom? É isso aí.